Música O TJ veio cobrir, nesse dia 22 de agosto de 2018, numa quarta-feira, um evento exclusivo da AADU Ferg. O evento tem como objetivo apresentar aos alunos, funcionários e professores o primeiro canal de docentes da universidade. Música Felipe, conta um pouquinho pra gente como surgiu a iniciativa de criar o canal para a AADU Ferg. A gente queria dinamizar, aumentar um pouco mais a nossa comunicação. A comunicação da AADU Ferg já tem um site, tem um Facebook, tem o nosso boletim semanal, tanto online como impresso. Só que a gente queria, primeiro, dar mais um canal de comunicação e que fosse um canal que os próprios docentes pudessem contribuir com suas atividades. Suas atividades acadêmicas, científicas, culturais, enfim, para que ficasse uma coisa mais ativa e menos passiva da parte da associação. O evento promoveu um debate de como fazer jornalismo na nova era digital. Além de professores da escola de comunicação, o encontro contou também com a presença de dois jornalistas do mercado, Antônio Góes e Cristina Ser. Qual a importância que a AADU Ferg tem em lançar esse canal? Qual a relevância que você acredita ter para os estudantes e para os professores da universidade? Eu acho super importante essa TV, não só para os estudantes e para os professores, ela é, sim, para eles muito importante, mas ela é importante porque ela vai falar para a sociedade, ela vai levar a universidade para fora, para a sociedade. O caminho é esse, é no YouTube, porque está aberto, todo mundo vai poder acompanhar, ver, interagir, dar sugestões. É uma grande ferramenta dessa comunicação moderna, possibilitada pelo mundo digital. É a troca, é a interatividade. Então, eu acho que está no caminho certo, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. É um prazer grande, eu sou ex-aluno da FRJ, da Escola de Comunicação, então, assim, tenho um prazer enorme de estar aqui de volta. É um lugar que me remete a muitas lembranças e é bom saber que a gente investindo no jornalismo e gente ligada à educação, com a história da AADU Ferg, com todo o comprometimento com a causa educacional, eu acho ótimo, acho saúdo, desejo vida longa e acho que a gente tem que qualificar o jornalismo de educação, o debate sobre educação em todos os veículos possíveis. Se você quiser saber mais a respeito, é só clicar no link que aparece aqui embaixo. Eu sou a Graine Marques para o TJFRJ.